Música Olha aí, a operação tapa buracos a todo vapor aqui no Hélio Queiroz, conjunto Hélio Queiroz. Daqui vão para finalizar o Dini Silva e logo depois a Vila Paraíso. Música Trabalho extremamente importante por conta do período chuvoso, as ruas ficam deterioradas, merecem essa reparação aqui. E a gestão pública municipal por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura faz esse trabalho de extrema relevância para a cidade. Música 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 Música